Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender como resolver questões de raciocínio lógico para o concurso da PM Bahia? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo. Simbora! Está aqui. Como resolver questões de raciocínio lógico da PM Bahia? Repete aí na sua carta. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de colocar a bola aí para rolar, vamos trocar uma ideia. Baixe o material da aula, pessoal. Primeira coisa. Baixe o material da aula aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. E claro, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que rolar um pagode, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E agora, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos a mais um relato que mostra, de fato, que estamos no caminho certo. Olha o depoimento da Larissa, pessoal. Olha que depoimento bacana. Bem, recentemente, comecei a estudar para concurso público, em áreas administrativas. Em apenas um mês de estudo, fiz a minha primeira prova para concurso, da Banca Bunésima. Obtive êxito, pois acertei 12 de 15 questões. Vem agradecer com imensa alegria, pois vocês fazem parte de um sonho. Um sonho pelo qual estou batalhando para um dia marcar o V da vitória, como vocês dizem. Sintam-se abraçados, pois vocês são anjos para nós concursivos. Larissa Pacheco. Larissa, muito obrigado pelo seu depoimento. Realmente, esse depoimento é muito emocionante, porque ela começou a estudar em apenas um mês de estudo. Ela estudou um mês, teve contato com o método e, de 15 questões, ela acertou 12. Então, pessoal, é aquilo que eu falei lá no início. É o sonho se tornando o quê? Realidade. Esse é o método MPP. É isso que faz a gente estar aqui, todos os dias, fazendo esses aulões para vocês. Legal? E agora, pessoal, provinha da PM Bahia chegando. Energia lá em cima. E simbora para mais um aulão. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá, dá início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga o de volta. Vai lá no meu Instagram. E está aí a primeira questão da nossa aula. Deixa eu sair daqui, que está cortando. Caneta e papel na mão. E vamos que vamos, né, pessoal? Está aí a primeira questão da nossa aula. Vamos lá, pessoal. Se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então seu motorista será multado. Uma afirmação equivalente à anterior. Então, pessoal, é uma questãozinha bem direta. É um probleminha de equivalência lógica. O que diz a equivalência do C, então? Existem duas. Falou em equivalência do C, então, já tem que estar na tua mente que existem duas. A primeira. O que diz a primeira regra de equivalência? Caneta e papel na mão. Anota aí se você não sabe. Primeira regra de equivalência. O que diz a regrinha? Mantém o C, então, na frase e depois nega tudo e inverte. Mantém o C, então, na frase, depois nega tudo e inverte. Vamos lá. Aplicando a regrinha. Negando tudo e invertendo. O veículo ultrapassou. Ficaria o veículo. Não ultrapassou. O motorista será multado. Vai ficar o motorista. Não será multado. Só que para ser equivalente, tem que negar e inverter. Não basta só negar. Tem que negar e inverter. E, claro, mantém o C, então, na frase. Então, como é que ficaria aí a primeira equivalência lógica do C, então? Se o motorista não foi multado, então o motorista não ultrapassou os 50 quilômetros. Repetindo. Se o motorista não foi multado, então o veículo não ultrapassou os 50 quilômetros. Olhando aqui as opções, pessoal, não tem isso na resposta. Não aparece essa estrutura lógica na resposta. Então, com certeza, ele não usou a primeira regra de equivalência. Se ele não usou a primeira regra de equivalência, com certeza ele usou a segunda. Vamos lá. Quem sabe? Coloca aí no bate-papo. Qual é a segunda regra de equivalência do C, então, pessoal? É a regra do Neymar, não é isso? O que diz a regra do Neymar? Vamos lá. Troca o C, então, pelo OU. Nega a primeira e mantém a segunda. É a regra do Neymar. Em outras palavras. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, vamos lá, pessoal. Aplicando aí a regra do Neymar. Então, deixa eu apagar aqui a primeira. Não foi a primeira, já sabemos disso. Agora, vamos aplicar a segunda, que é a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Vamos lá. Na prática, como é que funciona? Troca o C, então, pelo OU. Troca o C, então, pelo OU. E coloca o Neymar para jogar. O que seria isso? Nega a primeira, mantém a segunda. Negar a primeira. O veículo ultrapassou os 50 km por hora. Negando, vai ficar o veículo não ultrapassou os 50 km. Mantenha a segunda. Então, mantém o que está escrito. Ou o seu motorista será multado. Agora, lendo a equivalência. A frase toda. O veículo não ultrapassou os 50 km. Ou o motorista foi multado. Aonde aparece isso, pessoal? Nas opções. Na letra C de casa. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, pessoal, nem sempre é a primeira. A primeira regrinha de equivalência. Deixa eu até voltar aqui. Ela é chamada também de contrapositiva. Tem esse nomezinho de batismo. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. Inverte. É o nega, nega. Inverte. Essa é a mais usada. Mas, nessa questão, ele não usou a primeira. Ele usou o quê? A segunda regra de equivalência. Que é a regrinha do Neymar. O que significa o Neymar? Nega a primeira ou mantém a segunda. Legal? Show de bola? Passamos aí para a próxima questão. Zero trauma, né? Simbora para a próxima questãozinha. Vamos lá. Rumo à sua aprovação. Olha aí a próxima questão. Pessoal, eu vou ficar aqui. Quando eu fizer a questão, começar a resolver, eu saio da telinha para ter mais espaço. Legal? Então, vamos lá. Para cima. Considere a afirmação. Todo funcionário público é concursado. Olha a palavrinha mágica. A alternativa que apresenta uma negação lógica para essa afirmação é, pessoal, negação do todo. Método MPP. Não troca ideia. Qual é o bizu para negar o todo, pessoal? Vamos lá. Qual é o bizu para negar o todo? É o PEA. O que significa o PEA mais não? O que significa o PEA mais não? Significa que existem três formas para a gente negar o todo. Eu posso usar o PEA mais não? Eu posso usar o PEA de pelo menos. Ou eu posso usar o E de existe. Ou eu posso usar o A de algum. Na prática, todo funcionário público é concursado. Vamos lá. Usando aqui o PEA de pelo menos. Como é que ficaria? Vamos lá. Pelo menos Pelo menos Um funcionário público não é concursado. Também estaria certo eu usar o E do existe. Usei o P. Agora eu vou usar o E. Como é que ficaria? Existe funcionário público que não é concursado. Ou eu poderia usar também o A de algum funcionário público que não é concursado. Nesse caso aí, pessoal, dessas três estruturas lógicas, ele usou o existe. Como é que ficaria aí repetindo? Existe funcionário público que não é concursado. Então, olhando as opções, aonde a gente encontra essa estrutura? Na letra D de dado. Perfeito? Então, pessoal, as três formas estariam corretas. Estariam certas. Só que a questão tem que escolher uma. E nesse caso aí, ele escolheu o existe. Legal? Então, a negação do todo está aqui. É o PEA, mas não. Nesse caso, Ele usou do PEA, ele usou o existe. Beleza? Simples assim. Passamos agora para uma questãozinha de análise combinatória, pessoal. Isso vai cair na sua prova. Então, vamos lá. Simbora. Engole o choro. E para cima deles. O nome de certo robô deve ser criado com cinco caracteres distintos, usando as letras C e X e os números 3, 4 e 5. O nome deve começar e terminar com letras, mas não é permitido usar o 3 ao lado do X. Quantos nomes podem ser formados de acordo com a regra A5? Então, pessoal, primeira coisa, qual é a parte da análise combinatória que a gente vai usar para quebrar essa questão? Vamos utilizar o princípio da contagem. Por que, pessoal? Olha as palavras-chave. Caracteres, senhas, códigos, números de telefones e placas de automóveis. Esse probleminha é de princípio da contagem. Então, a gente vai usar o princípio da contagem para quebrar esse probleminha. E o princípio da contagem nada mais é que um princípio multiplicativo, onde multiplicamos cada possibilidade, as possibilidades de cada etapa do problema. Então, a essência agora é você entender a ideia das possibilidades para cada etapa, para cada posição do problema, do meu caractere. Então, pessoal, vamos lá. Esse nomezinho é formado por cinco caracteres, não é isso? Então, está aqui. Vou colocar aqui cinco caracteres. Só que temos aqui dois casos. Você já vai entender o porquê. Primeiro caso. Um, dois, três, quatro, cinco. Primeiro caso seria começar com a letra X e terminar com a letra C. Ou, qual seria o próximo caso? Ou, o contrário. Começar com a letra C e terminar o quê, pessoal? Com a letra X. Por que eu estou fazendo isso? Vou até diminuir aqui a temperatura. A chapa esquentou, né? Olha a emoção aí. Porque ele fala na questão, pessoal, que começa e termina com letras. Só que ele não especificou se começa com X, se termina com C, ou se começa com C e termina com X. Então, eu tenho que fazer os dois casos, começando com X e terminando com C, ou começando com C e terminando com X. Vamos lá. Analisando o primeiro caso. Eu trabalho com a posição e com as possibilidades, não é isso? Então, para a primeira posição, eu tenho uma possibilidade, que é a própria letra X, que já está ocupando ela. Só que ele colocou uma restrição na questão. Não é permitido usar o 3 ao lado da letra X. Então, na segunda posição, eu não posso usar o 3. Então, na segunda posição, eu tenho quantas possibilidades? Duas. Eu posso usar o 4 ou o 5. Beleza. Agora, para a terceira posição, eu posso usar o 3. Sim ou não? Eu posso usar o 3. Então, teoricamente, eu teria três possibilidades. Só que ele fala que são cinco caracteres distintos. Como eu já tenho uma posição ocupada por um algarismo, por um número, esse cara eu não posso repetir. Então, para essa posição, eu não tenho três possibilidades. Eu tenho duas. Porque eu já usei um número nessa posição. E, consequentemente, para a quarta posição, eu não tenho duas possibilidades. Eu tenho uma. Por quê? Eu já usei um cara nessa posição. E para a última posição, é uma letra. Então, ela representa o quê? Uma possibilidade. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou multiplicar. É um princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar aqui as possibilidades de cada etapa. 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Então, matamos aqui o primeiro caso. Agora, qual seria o segundo caso? Começando com a letra C e terminando com a letra X. Então, vamos lá. Só que do lado da letra X, não pode aparecer o 3. Então, agora, pessoal, qual é a parada? Eu vou analisar essa posição aqui inicialmente. Beleza? Então, vamos lá. O X está ocupando a última posição, não é isso? Então, aqui eu tenho uma possibilidade. Para essa posição aqui, que eu marquei, eu posso usar qualquer número, menos o 3. Então, para cá, eu tenho duas possibilidades. Probleminha resolvido. Eu tenho duas possibilidades. Pode ser o 4 ou o 5. Para essa posição aqui, pessoal, teoricamente, eu posso usar qualquer um dos três. Eu posso usar o 3, o 4 ou o 5. Não é isso? Só que ele fala lá a questão que tem que ser distintos. Então, para cá, eu não tenho três possibilidades. Eu tenho duas. Porque eu já usei um número na posição anterior. Consequentemente, para essa posição aqui, sobraram o quê? Uma possibilidade. E na primeira, como é uma letra, é a letra C, também eu tenho uma possibilidade. Agora que eu achei as possibilidades de cada posição, o que eu faço com o resultado? Eu multiplico. Multiplicando aqui os resultados, também vai dar quanto, pessoal? 4. Na matemática, quando aparece o ouro na jogada, você soma. Então, 4 da primeira com 4 da segunda, vai dar quanto? 8. Gabarito. Letra A. D. Aprovado na PM Bahia. Legal essa questãozinha, né, pessoal? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Questãozinha de probabilidade. Também é um tema certeiro na sua prova. Olha aí. Entre as pessoas A, B, C e D, será sorteada uma comissão de três membros. A probabilidade de que A e B estejam na comissão. ou de que C esteja na comissão é D. Então, pessoal, sempre que aparecer a palavrinha comissão, vamos utilizar a ferramenta da análise combinatória. Vamos utilizar uma ferramenta da análise combinatória, que é a combinação. Falou em combinação. Falou em comissão, falou em combinação. Probabilidade pelo método MPP, pessoal. Probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Esse probleminha, eu vou usar até a fórmula a pedidos. Só que, se você quisesse, aqui você poderia usar aquela ideia da chance. Ia te dar um pouquinho mais de trabalho, de percepção ali e tal, mas também daria para você fazer sem a fórmula. Mas aqui eu vou usar a fórmula para você entender melhor a questão. Beleza? Então, probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é achar o total de comissões. Então, qual é a ideia aqui da questão, pessoal? Ele tem um grupo de cinco pessoas e vai sortear uma comissão com três. Então, para saber o total de grupos de três que eu consigo formar com esses cinco, com essas cinco pessoas, é só a gente aplicar aqui a combinação de cinco para três. Aí a gente vai descobrir o total de comissões com três pessoas que eu consigo formar com cinco. Aí, pessoal, entra o método MPP. Combinação de cinco para três. Deixa eu até sair daqui. Qual é o bizu? Cinco abre três. Combinação de cinco para três. Cinco abre três. Três o que? Marcão. Três números, ó. Cinco quatro e o três. abre o três, divide o por três. Três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Facão no três, ó. Pou, pou, tranquilão, ó. E facão no quatro. Pou, pou, ó. Quatro com dois. Quatro com dois vai dar dois, né? Multiplicando ali o que sobrou, cinco vezes dois, vai dar quanto? Dez. Então, quantos grupos de três eu consigo formar com cinco? Dez. Legal. Já descobrimos aí o total de comissões. Perfeito. Agora, pessoal, vamos analisar cada caso. Vamos analisar cada caso. Eu tenho toque. Por mais que saia torto novamente, eu tenho toque. Primeiro caso, pessoal. Vamos lá. Qual é o primeiro caso? Primeiro caso é a probabilidade de que A e B estejam na comissão. É muito simples. Essa comissão tem três membros. Só que nessa comissão, ele quer que A e B estejam. Então, pensa comigo. Das três vagas, sobraram uma. Sobraram uma. Das três vagas, sobrou, né? Perdão, sobrou uma. Das três vagas, vou até marcar aqui. Sobrou uma. Só que sobrou uma para quantos? Para três. Para três membros. Então, vai ser combinação de três para um. Então, combinação de três para um pela propriedade, sabemos que é três. Não é isso? Então, pessoal, para o primeiro caso, teríamos aqui três comissões. Tá? Repetindo. Eu sei que lágrimas estão rolando. Então, preste atenção. Ele quer que o A e o B estejam num grupo. Então, essa comissão, esse grupo, deixa eu até voltar aqui. essa comissão tem três pessoas. Só que o A e o B já estão nela. O A e o B já estão nela. Então, estejam o A e o B. Então, dessas três vagas, já tem duas ocupadas. Então, sobrou o quê? Uma vaga. Só que sobrou uma vaga para cinco? Não. Sobrou uma vaga para três membros, para três pessoas. Então, se é uma vaga para três, combinação de três para um. Combinação de três para um vai dar quanto? Três. Agora, vamos lá. Ou, cabeça de gelo. Ou, qual seria o segundo caso, Marcão? Ele quer que o C esteja na comissão. A comissão tem três membros. Só que agora, a restrição é a seguinte, que o C esteja na comissão. Então, se o C já está na comissão, sobraram aqui quantas vagas? Duas. Sobraram duas vagas para quatro. Então, vai ser combinação de quatro para dois. Quanto é que dá combinação de quatro para dois? Método MPP. Quatro abre dois. Combinação de quatro para dois. Quatro abre dois. Então, vou abrir aqui dois números. O quatro e o três. Abre o dois, divide por dois. Dois fatorial. Facão, ou, quatro com dois, quatro com dois vai dar dois. Lindo. Dois vezes três, seis. Então, pessoal, no segundo caso, teríamos ali seis comissões. Com o C estando nelas. Aí, o aluno, pô, moleza, Marcão. Já tem aí o que eu quero. Três casos no primeiro e seis no segundo. Só que você não pode esquecer, pessoal, quando aparece o OU, na interseção. Porque o OU representa união. E sempre quando você faz a união entre dois conjuntos, entre dois eventos, pode ocorrer interseção entre eles. É aí que morre o perigo. É aí que o aluno dá mole na questão. E isso não pode acontecer de forma alguma. Então, pessoal, eu tenho que tirar ali a comissão que aparece tanto no primeiro caso quanto no segundo. Então, é a interseção entre os dois eventos. Qual seria a comissão que vai aparecer no primeiro caso e no segundo, pessoal? É a comissão A, B, C. Esse grupo, essa comissão, ela vai aparecer tanto no primeiro grupo quanto no segundo. Então, pessoal, o que eu quero? O que eu quero? É a soma do primeiro caso com o segundo. Beleza. Seis mais três. Só que quando eu faço essa soma aqui, eu estou somando esse grupo duas vezes. Então, eu tenho que somar o primeiro com o segundo e diminuir de um, que é justamente a interseção, aquele grupo ali que eu somei duas vezes. Deixa eu até colocar ali na ordem e da cor de vermelho para você não se confundir, porque o aluno é assim, né? Então, vamos lá. O que eu quero? eu quero o primeiro e o segundo caso. Eu tenho três no primeiro e seis casos no segundo. Só que eu tenho que diminuir isso tudo aí de um. Por que que eu tenho que diminuir de um? Porque esse agrupamento aqui é a interseção dos dois. Ou seja, ele aparece tanto no primeiro quanto no segundo. Se eu não diminuir de um, eu vou estar somando a mesma coisa duas vezes. Então, fazendo aqui o cálculo, pessoal, vai dar quanto? Oito. Aí ficou fácil, pessoal. Probabilidade. Probabilidade do evento. É o que eu quero. Oito. Sobre o total que é dez. É o que eu quero, que é oito. Sobre o total que é dez. Oito décimos é a mesma coisa que oitenta por cento. Só que tem aluno que não sabe. Então, multiplica por cem por cento. Multiplicando por cem por cento, vai ficar oitocentos dividido por dez e vai dar oitenta por cento. Olhando ali as opções, gabarito letra E, questãozinha linda, e essa foi a nossa última questão. Marcão, Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. Mas, comemore, né? Já estamos aí se aproximando da nossa prova. É com grande satisfação que eu estou aqui, ajudando vocês. Toda sexta já virou o horário nobre da PM Bahia. É o nosso Netflix PM Bahia. Cada semana aqui tem quatro questõezinhas aí para vocês de diversos assuntos que estão aí no seu edital. Só que sabemos, pessoal, que isso não é o suficiente. Você tem noção disso. Por exemplo, tanto na questão de análise combinatória quanto na de probabilidade, eu acredito que a maioria aqui teve dificuldades de entender. Ou, de repente, sendo até sincero, nem entendeu a questão. Por quê? Não tem um basamento teórico. Aí você está fazendo um processo reverso. Aí você está fazendo uma contagem. Se você não tem uma base teórica, como é que você vai praticar os exercícios? Se você nunca viu probabilidade, como é que você vai entender esse exercício? Se você não sabe nem o que é princípio da contagem, como é que você vai entender o exercício anterior? Então, pessoal, está aqui a solução para o seu problema. Está aqui, eu vou te mostrar aqui a solução para o seu problema. É o nosso curso específico para a PM Bahia com foco na banca e a IBFC. Além de toda a parte teórica, esse curso está com três bônus. Aí, vai de cada um. Ah, Marcão, está chegando o final do ano, fiz a inscrição para a prova, mas eu estou pensando no carnaval, estou pensando em Natal, ano novo. Beleza, quem sou eu para falar que você está errado? Só que aqui, nesse curso, pode estar a solução da sua vida. Pode estar a transformação do seu sonho em realidade. Por que, pessoal? Vamos ser sinceros. Hoje em dia, a gente, pô, trabalha, 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 e chega no final do mês e você olha aí, caramba, não tem dinheiro para comprar uma roupa bacana para mim, ou dá uma qualidade de vida melhor para o meu filho. Pô, já fui mandado embora já de vários empregos, você não tem aquela estabilidade. Então, pessoal, é mais uma oportunidade, resumindo a história, para você mudar de vida. Mas isso não vai cair do céu e isso não é tão simples assim. Tem que ter um investimento, você tem que entender isso. tomara que você não entenda isso muito tarde, porque, infelizmente, acontece isso com as pessoas. O cara vai entender esse processo lá na frente. Aí, a pessoa já está com dois, três filhos, de repente, já é até avô, a vida já não está tão estruturada como está hoje, a idade passou, aí você vai correr atrás desse prejuízo e vai ver que vai ser muito mais difícil. dá até para conseguir, mas vai ser muito mais difícil e você vai ter que suar, de repente, aí o triplo que você suaria hoje. Então, pessoal, não deixe essa oportunidade passar. O curso, o valor, que eu sei que você já só pergunta, ah, Marcão, quanto custa? Não é quanto custa, qual é o valor do seu investimento? O valor do seu investimento é mínimo e se você quiser todas as informações sobre esse curso, está tudo aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, colocamos o link do curso da PM Bahia. É só você clicar que vai cair na página do curso. E lá, pessoal, temos lá todas as informações sobre os bônus, outros casos de sucesso, tem uma aulinha para você assistir, gratuita, enfim, está tudo lá na página de venda do curso. E no final, vai estar o valor do seu investimento, que eu garanto que mensalmente, falando, é menos que uma pizza. Eu sempre falo isso porque eu tenho certeza. Você vai olhar lá o valor mensal, se você pagar no parcelado, você vai ver que o valor é muito pequeno e é menos que uma pizza no final de semana. Aí vai de cada um. E eu sempre deixo essa pergunta no ar. Qual é a sua prioridade? reflita sobre essa palavra. Qual é a sua prioridade? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar, que está aqui na descrição do vídeo, ou se você preferir, através do nosso WhatsApp, da nossa central de atendimento, que também está aqui na descrição do vídeo. Legal? Firmeza? Agora, vamos à nossa mensagem. Está aqui. De repente, essa mensagem é o que você está passando aí agora. Dificuldade. Mas olha que legal. Olha o que a mensagem passa para a gente. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Pessoal, faça dessa sua dificuldade o seu maior incentivo. Transforme essa dificuldade em força de vontade, em determinação. Por quê? Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Sabemos disso. O mundo é feio. O mundo é cruel. Muito cruel. Mas, cara, no final, você lutando é muito gostoso quando você consegue atingir os seus objetivos. Então, as dificuldades preparam pessoas comuns, que somos nós, para destinos extraordinários. imagina você passar por toda essa dificuldade e, no final, você pegar a caneta e assinar lá a sua nomeação. Cara, isso não tem preço. Eu já passei por isso mais de uma vez e posso falar, pô, cara, que é muito emocionante você assinar lá, você, pô, você ter a certeza que você lutou e chegou naquele objetivo e você passou por todas as adversidades. mas isso, pessoal, só depende de você. Por isso que eu falo, né? A gente faz o nosso trabalho aqui de um lado, mas se você não lutar, se você não investir em você, não vai rolar. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Uma boa noite a todos e matemática, ok, pessoal, para passar. Valeu. Um abraço.